...do arrebatamento, você vai ficar impressionado como é e de repente... Meu Deus, o que ele tá falando agora, gente? Até ele sumiu. Vamos ver as outras pessoas. Ah, essa garota tá preocupada, não sabe o que faz. E agora... Sumiu também, gente. E agora? Vamos ver outra pessoa. Essa menina é do mundo completamente, então ela vai ficar. E mais... Até ela sumiu. Só resta eu.